Fala pessoal do canal Notícias do Fogão, aqui é o Rafael, para mais um conteúdo sobre Botafogo e Penharol. Vai rolar hoje o grande jogo que vai sacramentar a nossa saída à final da Libertadores. Sem muita enrolação, vamos para o conteúdo aqui, tá? Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os conteúdos pingarem aqui no canal Notícias do Fogão com tudo sobre Botafogo para você. Então, eu sou o Rafael, sem enrolação, bora para o vídeo. Vamos falar do Botafogo, porque o Botafogo amanhã também vai passar a decisão da Libertadores para uma mera formalidade, tem esse jogo que está tendo muito problema, muito problema lá em Montevidéu, no Uruguai. Hoje teve uma nova decisão, o estádio já mudou de lugar, vai ser no centenário e não mais no campeões do século. O governo do Uruguai, a Associação Uruguai de Futebol e os dois clubes envolvidos chegaram lá a um consenso, né? Uns a favor, outros contra, mas foi decidido assim. E o Kiko Menezes está lá em Montevidéu e traz as informações para a gente. Fala, Kiko. A partida será disputada no estádio Centenário, em Montevidéu, que pertence à prefeitura da capital do Uruguai. O governo uruguaio se comprometeu a garantir a segurança de todos. A Polícia Nacional, o Ministério do Interior, estamos de acordo que se possa jogar lá, porque é um lugar que dá condições. Nós temos feito muitos eventos e partidos ali, temos a experiência e entendemos que por a estrutura, a Constituição onde está ubicado o Estado do Centenário, daria a possibilidade e as garantias de que se possa jogar o partido ali com as dois hinchadas. O mal menor, dentro das opções que nos quedava, era o de tomar a posição do Estadio Centenário, que falava com o nosso corpo técnico, com os nossos jogadores, e o que queriam, assim ou assim, estar com o nosso público. O Centenário tem quase 25 mil lugares a mais do que o Estádio do Penharol, o que torna mais fácil acomodar os torcedores visitantes com segurança. Além disso, o Centenário fica numa área mais central de Montevidéu, que permite o deslocamento mais fácil das torcidas. Durante todo o dia de hoje, torcedores do Botafogo que já chegaram a Montevidéu, relataram viver um clima de insegurança na capital do Uruguai. Estive no mercado Del Puerto, com o meu cunhado, aí o mercado estava fechado, fomos dar uma volta nos arredores, aí nos deparamos com dois torcedores do Penharol, não estávamos de camisa do Botafogo e os torcedores começaram a perguntar se eram os brasileiros. Só que como eles estavam com garrafa de vidro, aí falamos que eram argentinos e eles começaram a seguir a gente, a gente correu para um táxi, na hora estava passando o táxi, eles começaram a perguntar ao taxista se de fato a gente era argentino e começaram a dar porrada no táxi até a gente sair. Aí o táxi saiu arrancando o carro e seguiu embora para o hotel, né? Você sentiu medo? Quais foram os sentimentos mais aflorados que você teve? Ah, impotência total, né? Porque você anda pela cidade, você vê que é uma cidade bonita e tal, só que você não vê policiamento na rua, você não vê nada, não vê nada. Não estou usando camisa do Botafogo, não estou usando roupa que mostra Brasil, nada. E, coitado, não dá nem para usar camisa do Botafogo, né? Estou deixando a camisa do Botafogo na varanda do hotel. Uma vergonha, né? Uma vergonha o que está acontecendo, né? Estava acompanhando parte da imprensa uruguaia e eles estão convencidos de uma história absolutamente distorcida. Inverídica. Que está sendo contada e propagada lá, né? De que os uruguaios foram maltratados aqui e tal e que são absolutas vítimas do que aconteceu na semana passada. A gente sabe que a nossa polícia tem problemas, nossa relação entre polícia e torcidas organizadas é péssima, né? De um insucesso absoluto. Não só de torcedores... O fato de ontem, né? Comprova, né? Não, a saída do jogo do Botafogo contra o Penharol na quarta-feira passada no Nilton Santos, torcedores do Botafogo foram agredidos pela guarda municipal. Então, há um despreparo de setores para conseguir administrar isso. Agora, é uma inverdade e é uma tentativa de se vitimizar, liderada pelo presidente do Penharol, a versão de que o que aconteceu no recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi provocado por torcedores do Botafogo, com participação de torcedores do Flamengo, como chegou a se veicular. Tudo isso não é verdade. Só que o presidente do Penharol, reiteradamente, tem feito esse tipo de declaração e parte da imprensa uruguaia comprou essa versão. O que está criando para os torcedores do Botafogo que foram até Montevidéu, que é uma cidade lindíssima, o povo uruguaio é um povo hospitaleiro, é uma cidade para você sair caminhando, curtir muito o porto, a área do porto, enfim. Criou-se um clima bélico e o meu maior temor é que esse clima bélico esteja amanhã nas arquibancadas e em campo. Em campo. O que nós vimos hoje foi uma partida intensamente disputada entre River e Galo, mas não teve nada bélico dentro de campo, não teve provocação, xingamento dentro da cara. E eu acredito que amanhã vai ser completamente diferente. O Penharol está numa situação muito mais desfavorável do que a do River e acredito que também essa postura da direção do Penharol, liderada pelo seu presidente, é um desvio de foco, porque a equipe tomou de 5 a 0, sofrendo 5 gols, se não me engano, em 30 minutos, não foi isso, mais ou menos, que o Botafogo fez os 5 gols no segundo tempo. Então tem uma tentativa de desvio de foco e vai pedir do Botafogo, dentro de campo especialmente, dos jogadores, muita sabedoria, serenidade e não pode entrar por aquele caminho de querer achar que o árbitro vai marcar qualquer faltinha, de pensar que tem 5 a 0, o jogo está decidido. A postura adotada pelo Galo hoje, essa postura firme, madura, sem ficar sentado em cima da vantagem obtida no primeiro jogo, é a mesma postura que o Botafogo. É um teste importantíssimo para você mostrar qual é o teu nível de maturidade e segurança para desembarcar numa final inédita de Libertadores. Quer um outro detalhe? Sempre há um jantar entre as diretorias nesses jogos, na véspera do jogo e tal. Esse jantar, por exemplo, entre dirigentes do Botafogo e do Penharol foi cancelado. E aqui teve. Não irá acontecer. E aqui no Brasil... É mais uma tentativa, o Felipe, quem nos acompanha, do presidente e da direção do clube quererem apagar o seguinte, o Penharol perdeu de 5 a 0 do Botafogo no Nilton Santos. A partir de então, a direção do Penharol começou a criar uma série de argumentações para desviar o foco. Quando a bola rolar, isso vai ser levado para dentro de campo. E do outro lado, do lado do Botafogo, há que haver firmeza e maturidade para conseguir essa classificação, afinal. Fala, Mansur. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito perigoso, em relação especialmente às competições sul-americanas, a Libertadores em particular. É evidente que tem uma escalada de tensão na sociedade. Acho que no mundo inteiro o futebol acaba... E é preciso entender por que o futebol abriga tanto isso em diversos lugares do mundo. As piores patologias da sociedade, por vezes, encontram no futebol um ambiente de permissividade para elas se abrigarem. Mas a gente vive na América do Sul, no meio do futebol, um momento muito perigoso. Porque a gente precisa separar os episódios, né? Esse caso específico do Penharol e Botafogo, a ameaça à realização do jogo, ou a não realização do jogo, no estádio do Penharol, ela, de fato, tem sequência após um comunicado do governo uruguaio que parte de premissas absolutamente inverídicas. Isso é um fato. Agora, vamos passar a discutir conceitualmente o momento e não isolar esse caso Penharol e Botafogo e colocar de uma maneira geral no que vem sendo a rotina do futebol sul-americano. Não vai demorar muito e ações como essa vão se tornar frequentes. Governos, refletindo se é possível que a sociedade em questão, que a sociedade nos seus países entendam ser razoável que governos desloquem um operativo de segurança cada vez maior para garantir a segurança de um evento que, de maneira cada vez mais recorrente, está sendo motivo para acontecimentos gravíssimos de violência. Se a gente volta em 2018 no River e Boca, que foi Pará e Madri... Foi Pará e Madri. Se a gente volta no Flamengo Independente com invasão do Maracanã e acontecimentos gravíssimos, inclusive com enorme risco à integridade física das pessoas... O próprio Penharol já tinha vindo aqui no jogo contra o Flamengo e houve uma briga na praia de Copacabana. Fluminense e Boca com um ataque de brasileiros a torcedores argentinos. A violência policial contra os argentinos na chegada ao Maracanã. O que aconteceu no deslocamento... O Brasil e Argentina das eliminatórias. O deslocamento do Galo hoje em Buenos Aires foi bastante problemático. É recorrente. Cada vez mais vai haver uma percepção de que para garantir esse evento, especialmente com duas torcidas ou eventos para estádios cheios na América do Sul, você precisa de um operativo de segurança tamanho que vai se começar a discutir. Vem cá, eu posso tirar do restante da minha sociedade recursos de serviços públicos, de autoridade pública, para fazer um jogo de futebol? Quando, via de regra, as cidades sul-americanas, muitas delas têm imensas necessidades, outras... Muito maiores. E esse tipo de reflexão vai se tornar recorrente. E a gente brasileiro, embora neste episódio não tenha... Até tenha havido algum... Houve um mau planejamento da polícia. A polícia subestimou aquela concentração. Isso foi admitido, inclusive, pelo próprio secretário de Segurança do governo. Que ela estimula que seja feita no recreio na zona oeste do Rio, um pouco mais afastada de regiões centrais. Mas ela subestimou o que poderia acontecer. Mas, além disso, embora também tenha havido alguns excessos policiais no pós-jogo do Newton Santos, tanto com Alvinegros, mas também na arquibancada visitante com os torcedores do Penharol, a gente tem que se colocar como parte do problema. Porque, por mais que tenha havido e haja, e isso não tem como amenizar racismo contra o brasileiro, tentativa de agressão fora do Brasil. Hoje, novamente. Não, a única certeza, quando os clubes brasileiros viajam a qualquer país sul-americano, é que vai aparecer uma imagem de racismo. E isso é intolerável. Agora, aqui nós estamos sendo... Estamos nos tornando um país famoso na América do Sul pela brutalidade policial contra visitantes. Nós também somos uma face do problema. Uma face da violência que cerca os Jogos da América do Sul. O Brasil não é apenas... O Brasil evite problemas gravíssimos e o racismo é o maior deles. E não se restringe apenas torcidas de outros países. Ser visitante de times nacionais, isso acontece com uma frequência absurda. É rotina no Brasil. O visitante é maltratado por policial em quase todos os lugares do Brasil. Fale ele espanhol, castelhano, fale ele português. Isso, precisa ter um fim. Agora, a gente precisa receber bem as pessoas. Tem uma coisa que precisa acabar, é assim... Isso foi um assunto que até foi... Eu me lembro de ter feito esse comentário no episódio de Copacabana às vésperas do Fluminense e Boca. Final da Libertadores do ano passado. De todo o aspecto hediondo, intolerável, absurdo que é o racismo. Não dá para transformar isso em motivo para que justiceiros aqui queiram fazer justiça com as próprias mãos. Eles já querem fazer justiça por isso, só precisam de um pretexto. Para extravasar as suas patologias. Não tem a ver com racismo. Não tem a ver. A violência já acontece por si só. Não precisava de uma imagem. Aqui já se fomenta dentro das torcidas organizadas, infelizmente, porque elas promovem muitas vezes espetáculos maravilhosos dentro do campo, mas é recorrente, e não é de hoje, já há muitos e muitos anos, que aqui a gente tem problemas seríssimos com o envolvimento das torcidas organizadas dos mais diversos do Brasil. Agora, diante desse cenário, mesmo com a mudança para o Estádio Centenário, que é um icônico estádio no Uruguai, um estádio que possui história, Copa do Mundo de 30, enfim, o jogo de amanhã, ele é um jogo com um nível de preocupação muito maior do que o jogo de hoje. Porque o jogo de hoje, quando a bola rolou, você teve jogo de futebol. Eu tenho seríssimas dúvidas se nessa quarta-feira, quando a bola rolar, nós vamos ter um jogo de futebol. Vamos voltar ao campo, porque eu quero dar aqui para vocês o campinho, com a provável escalação do Botafogo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu penso, queria ouvir PC e também Carlos Eduardo Mansur. O provável time do Botafogo é esse aí, com o Gatito no gol, o John está pendurado com dois cartões amarelos, e isso acontece com outros quatro jogadores que não vão iniciar o jogo. Então, Gatito no gol, Vitinho ou Mateo Ponte na lateral direita, Bastos e Adrielson formando a dupla de zaga, Cuiabano ou Marçal na lateral esquerda. Meio campo com os dois volantes considerados reservas. Não, o Marlon Freitas titular, um deles reserva. O Gregorio está pendurado no lugar do Gregorio. Romero ou Matheus Martins, Eduardo ou Almada, Tiquinho e Savarino. Lembrando que o John, o Barbosa, o Gregorio, Luiz Henrique e o Igor Jesus, os cinco, estão pendurados com dois cartões amarelos. Não faz nenhum sentido perder jogador num jogo que você tem cinco a zero de vantagem. Exato, exato. E caso estivessem em campo, correriam o risco de não jogar a decisão contra o Atlético. Eu, inclusive, aí estão os pendurados do Botafogo que não devem participar do jogo. Eu, inclusive, disse aqui na semana passada, eu sou a favor, até quem estava aqui com a gente, o Ramon, foi contra até o próprio Alex. Eu era o Ramon e Alex aqui quando a gente conversou sobre isso. Fiquei sozinho nessa. Eu, se fosse o Arthur Jorge, eu tirava todos os jogadores titulares. Porque, como vemos, o Botafogo tem um grande elenco, um elenco muito bom, né? É um elenco recheado, com reservas em campos. Pode ir lá e vencer o jogo, é possível, e talvez até provável que vá lá e consiga vencer, mesmo com os bons reservas que o Botafogo tem. Então, eu tiraria todo mundo. Porque, como bem disse o PC também, eu acho que o jogo vai ser uma pancadaria. Infelizmente, eu acho que o jogo vai ser de muita violência dentro de campo. Porque o Botafogo já tem a vantagem, PC. E o Penharol sabe que não é possível fazer seis gols do Botafogo. Vai sair para dar uma boa doada. Como há o clima... Mélico? Mélico? Fora de campo. Ontem, no jogo do basquete do Penharol, eu estava vendo imagens. Levaram uma faixa. Levaram faixas lá. Liberem os meninos. Exato. O clima bélico já foi construído. Dentro de campo, isso vai acontecer. E o que é esperado? Pelo menos para o par de arbitragem, uma complacência, uma tolerância, uma ponderação. Então, eu tiraria todo mundo. O que eu queria ouvi-lo? Começa contigo, PC. Olha, eu acho que ele não vai... Eu não tiraria. Vou te dizer por quê. Se você for olhar, se ele começar com o Matheus Ponte, Bastos, Adriel, Cicuiabano, só tem um na zaga, que é o titular, que é o Bastos. Mas se pede para uma decisão, é um desfalque muito sentido. Mas o Bastos não está pendurado, né? Não, mas ele pode ser expulso, ele pode se machucar. Ah, sim, sim. Na verdade, os titulares, ele está ali com o Bastos, o Marlon. Eu ponderaria entre Almada e Savarino. Eu iria a campo, de repente, com três titulares só, se tanto, vendo qual o roteiro que o jogo apresenta. Agora, independentemente disso, a tecla que eu aperto é assim. Tem que saber que o jogo vai ser bélico dentro de campo, tem que saber que o árbitro vai ser tolerante com o que vai acontecer, e tem que estar muito focado em não querer responder a agressão com agressão e também não querer se vitimar. Procurar jogar bola, procurar, de repente, fazer um gol, porque aí você aumenta a sua vantagem e certamente um gol desestabiliza ainda mais a equipe do Penharol. O Penharol não vai entrar em campo para jogar bola. O Penharol vai entrar em campo para intimidar e para se vingar dos 5 a 0, o que ele vai querer fazer? Tirar jogador do Botafogo. É isso que o Penharol vai fazer em campo e eu tenho muitas dúvidas se a arbitragem vai se impor em relação a isso. Então, é um jogo dificílimo nesse aspecto. A vantagem do Botafogo é maior do que a vantagem obtida pelo Galo no primeiro confronto. O Penharol, o River, é uma equipe superior à do Penharol, mas as circunstâncias que você tem para o jogo, elas transformam a partida num jogo muito apreensivo, num jogo de muita apreensão por tudo que pode vir a acontecer. Nem acho. De um lado e para o outro. De cartão vermelho, de alguém dar um pontapé e o Botafogo fica com 10. Tudo isso pode acontecer. Por isso que eu acho que eu pouparia. Mansur, nem acho que o Aguirre, por exemplo, que é um cara muito bacana, Eu ia começar o meu comentário por ele. Isso, trabalhou diversos Não combina com ele. Não combina com ele ele orientar jogadores a tentar ou instigar jogadores para tentar atirar jogadores Eu acho que o futebol mudou um pouco nesse aspecto, sabia? Eu acho que sim, mas eu acho que jogadores em campo, jogadores principalmente que tomaram de 5 a 0 no jogo da ida, e o Botafogo botou na roda no segundo tempo, isso deixa jogador muito nervoso. perfeitosamente em direção ao gol o tempo todo. Rapaziada, esse aqui é o vídeo do futebol. Rapaziada, eu separei pra vocês aqui um vídeo do canal Futebol Brasilenho, depois se inscrevam lá. É um canal muito bom que mostra matérias, programas de esporte da América do Sul inteira falando sobre o Brasil. E eles estão revoltados, passaram pra eles uma versão diferente do que foi a realidade dos fatos do que os uruguaios baderneiros, criminosos, vândalos, fizeram aqui no Rio de Janeiro e passaram pra eles que são coitadinhos, que foram injustiçados e torturados aqui no Brasil pela polícia brasileira. Então eles estão revoltados e criou-se um cenário de perseguição aos brasileiros que foram ao Uruguai. E olha aqui o que está rolando na mídia sul-americana, principalmente na mídia uruguaia. Bom, se uruguai não pode garantizar a realização de um espectáculo público, o que passa com as pretensões para esse Mundial 2030? O único que faz é mirar para o outro lado quando os brasileiros fazem de tudo e se manejam como querem e a Comebol, a verdade, não faz absolutamente nada. Por quê? Porque são socios. As hinchadas do futebol de Brasil por um tempo não teriam que ser bem-vindas em Uruguai. Bom, que não venha a Botafogo a Uruguai. Não queremos... Os medios brasileiros o que informaram foi o sensacional de lo que passou quando estava aí a hincha de Peñarol. Me quero matar. Me quero matar, Adriano. O Ministério do Interior não quer que tenha a hinchada visitante do partido com Botafogo amanhã no campeão do ciclo. Em tanto, a Comebol presiona e pide garantias para todos. Bem, a esta hora as reuniones, os contactos, a comunicação de forma permanente entre Peñarol, Comebol, a Associação Uruguai de Futebol para estar definindo os detalles com respeito da ficção do partido do dia de amanhã. Há um ratito lhes contávamos que houve uma reunião de segurança no próprio campeão do ciclo dentro da conjuntura de jogar o partido de forma normal, é a dizer, com ambas parcialidades. Por um lado está o pedido, a solicitude, o que disse o Ministério do Interior, que ayer se pronunciou ao respeito de que este partido deve disputarse solamente com público local, com os aficionados de Peñarol, porque o Ministério do Interior tem informes contundentes com respeito de que algo pode chegar a passar em base a todo o que ha averiguado. Por outro lado está Peñarol, que ha manifestado depois de uma reunião que teve hoje entre os dirigentes de que desea jogar o partido com seu público. E por outro lado está a vía de Conmebol, onde se diz que o partido tem que ter a as duas hinchadas se não apareceriam opções alternativas. Como por exemplo, que o encontro se dispute a puertas cerradas, como opção A, e como opção B dentro de lo que marca o manual de competência da Copa Libertadores é que o encontro passe a jugarse em outro país. A esta hora a informação que eu tenho é que a tendência seria em base a que o Ministério do Interior diz que se deve jogar só com público local que Peñarol e Botafogo joguerem amanhã nove e meia da noite no campeão do ciclo a estadio cerrado. terio tiende onde entende que o partido de amanhã é de altíssimo risco como para ter hinchada visitante. Reitero, a estas horas há muitas comunicaciones cruzadas. Conmebol não é flexível já manifestou ayer com um comunicado que se terminou filtrando na noite um comunicado que chegou diretamente a Associação Guaia de Fútbol e por suposto que a AUF se o trasladou a Peñarol de que se não há garantías para as duas parcialidades para a de Peñarol e para a de Botafogo aí directamente aplicaria o reglamento de la Copa que habla reitero de duas opções uma jogar o partido a portas cerradas no escenario local é a dizer no campeão do siglo e a opção B que é a mais dura e a mais agressiva e acho que é a mais complicada tenendo em conta que estamos no dia previo ao partido e levarlo a outro país a esta hora há um rumor de que se pode levar o partido para Paraguai para Asunción mas isso não está confirmado tem que esperar um pouco mais com respeito a os deportivos dentro de toda esta conjuntura tanto Diego Aguirre de um lado como Artur Jorge do outro preparam um partido que já não tem nada de normal mais além do 5 a 0 e do que passou dentro da cancha nos primeiros 90 minutos podem aparecer outros planteos por exemplo se Uruguai não pode garantizar a realização de um espectáculo público que passa com as pretensões para esse Mundial 2030 mais além de que as situações são sempre distintas da seleção com a da de os clubes mas de todas maneras é uma vidriera para o exterior até agora sempre se han garantizado que seja sempre um grande espectáculo a presão de Comebol a presão de Domínguez Botafogo a presão de Botafogo porque Botafogo fala de incapacidade de Peñarol porque Peñarol é organizador do espectáculo então se joga como vai fazer a cena do dia anterior entre dirigente de Peñarol e Botafogo está bom fazer o é muito que tem que ver quanto tem para perder Peñarol está claro que não seria bom para Peñarol hoje não jogar do partido com seus 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 Conmebol não faz absolutamente nada Conmebol o único que faz é virar para o outro lado quando os brasileiros fazem de tudo e se manejam como querem e a Comebol na verdade não faz absolutamente nada por quê? porque são socios porque Brasil é o que tem mais poder de dirigo é o que tem mais plata é o que muito tempo tem os dirigentes que mandavam no Comebol e assim estamos. Quando você não so de Brasil te ocorrem essas coisas que podem passar a Peñarol, que em um tempo vai definir a diretiva se se joga com público visitante ou não, mas te tiram a responsabilidade você. Acete cargo você. Em quanto a segurança, em quanto a os hinchas brasileiros, há um fato que é incrível que aqui o que quedaria claro é que a Colmebol está por cima do Ministério do Interior. Um órgão reitor do futebol sudamericano está por cima do Ministério justamente que é parte do nosso país. É insólito realmente se termina confirmando que vieram os hinchas brasileiros 24 horas depois de um comunicado que emite o Ministro do Interior, Martinelli informando que, informando uma decisão na qual não se vão receber os hinchas brasileiros. Por isso eu digo. O sea, tem que ir para trás em quanto a sua decisão 24 horas depois. E aqui eu acho que quedaria claramente na evidência que Colmebol está por cima do todo. Eu escrevi a gente que está vinculada com a hoteleria e a gastronomia do Uruguai e me dizia, a nós nos vem fenômeno que venha este grupo de 1.000, 1.500, 2.000 hinchas brasileiros porque capaz que o tema da pirotecnia, que te saquen a passear e chegues ao estadio 1 hora mais tarde que te corten a luz que te hagan bañarte com água fria que é a vieja Copa Libertadores. La Copa Libertadores en la que nos criamos, en la que sempre intentaban ponerte una trama que a los uruguaios incluso nos revela, nos pone mejor y nos hace ir como un búfalo contra todos, ni que hablar. Pero capaz que hay otros con otra idiosincrasia que los cansan, los fastidia, se ponen mal. Sí, a los brasileños se nota que les está afectando un montón, sobre todo en los últimos cinco años. Es tremendo lo que les afecta, ¿eh? La pirotecnia y los paseos, tremendo. Es decir, definen todas las copas. Y que si te damos una billetera como ellos, vas a ver que sí. Y bueno, y por eso. Este masivo, el apoyo entre comillas que hay para la gente de Peñarol, de bien, que como decías vos, se comió de costado un garrón porque la policía brasileña no pudo controlar a diez o quince hinchas de Peñarol que estaban armando incidentes. En un momento, además, en esa trifulca, la policía habilitó como una fila de brasileños para que se burlaran, insultaran y le dijeran cosas a los hinchas de Peñarol que estaban detenidos contra el piso. Entonces, me parece que las hinchadas del fútbol de Brasil, por un tiempo, no tendrían que ser bienvenidas en Uruguay. Lo entiendo. Entiendo a dónde apuntás. Entiendo el foco. Yo creo que es un mal ejercicio generalizar. Sí. Como creo que no deberían generalizar con la hinchada de Peñarol, me parece que no debemos generalizar con las hinchadas visitantes. Sí entiendo que es un momento... Pero es un momento delicado. Ahí va. Entiendo que el momento es un momento sumamente delicado en donde hay que tomar todas las precauciones, en donde claramente no iban a ser, entre comillas, bienvenidos, porque hay mucha gente, y mucho más con el 5 a 0, iba a haber mucha gente. Lo que pasa es que hay gente que no lo quiere ver. Mucha gente que iba a estar más destinada a su energía, a ver cómo podían hacer para tomarse revancha de lo que había sucedido, que de ir a alentar a Peñarol. De todas formas, yo creo que el mensaje tiene que ser, obviamente, sin generalizar, pero justo ahora, es un momento recontra vulnerable, bueno, que no venga hinchada de Botafogo a Uruguay. No queremos... Foucault es la hinchada de Peñarol. Está en la liberación de sus compañeros de hinchada que están detenidos en Brasil. Ahí está el foco. Ojo que hay muchos detenidos que merecen la detención, ¿no? Son los delincuentes que fueron a Brasil. Los tanto van bien marcados. Obviamente, quizá de los que están quedando, que creo que son alrededor de 20, capaz que no todos fueron a hacer las cosas que estaban prohibidas y que están fuera de la ley y por las cuales se los va a terminar de juzgar. Pero el grupo que fue a prender fuego a un chiringuito, a robar, ese grupo que le caiga con el piezo de la ley, ¿no? Los medios brasileños lo que informaron fue lo sensacional de lo que pasó cuando estaba ahí la hinchada de Peñarol, cuando se prendió fuego el ómnibus y demás. Terminó el partido, ganó Botafogo. Y no cubrieron más lo que pasó con los hinchas de Peñarol. Ni con los detenidos ni con los que no estaban detenidos. Entonces, seguramente, el 100% de los hinchas de Botafogo no tengan ni idea de lo que pasó o todo el periplo que pasaron los hinchas de Peñarol después. Eso es peligroso para los hinchas de Botafogo producto de que van a venir vestidos de Botafogo y van a andar por las calles de Montevideo vestidos de Botafogo. Es cierto. Yo no sé que en el top pelota brasilero es injusto hablar. Si estamos hablando de que los medios brasileños no informaron lo que pasó con los hinchas de Peñarol después de que terminó todo. ¿Y acá cuántas veces se informa de lo que pasa con el visitante? O sea, vas hasta determinado lugar. O sea, no le estoy sacando responsabilidad, pero tampoco quiero meter a todos en la misma bolsa. Yo no sé si en el top pelota río janeiro nos decían vos, no puede ser que los agarren a los hinchas de Peñarol solo porque tienen la camiseta de Peñarol. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé que la policía no los cuidó, lo que sí sé que si estaba con la camiseta de Peñarol era como un llamador para que te pase algo y que nadie los cuidó y que la inmensa mayoría de toda la gente de Peñarol estaba en la buena y que como siempre hay lamentablemente un grupo que no estaba en la buena. Esa es la definición. Ahora, decir que todos los medios brasileños conspiraron y que no querían cuidar de los hinchas de Peñarol. Yo qué sé. La verdad, no tengo ningún elemento para decir que eso es así. No lo tengo. Y no me voy a subir a un bondi solamente para quedar bien. No tengo ni idea los comunicadores brasileños que dijeron. Y la verdad, ni me interesa. Ni me interesa. Entonces, es eso. Botafogo hoy enfrenta a Peñarol más tarde, 21 y 30, en la Globo pasa el juego y el Botafogo yo creo que debe ir con un equipo misto o reserva porque el Artur Jorge, según las informaciones, tiene mezclado muchos times los times porque son varias escalações diferentes en los entrenamientos. Hay gente arriscando que Botafogo vaya sin ninguno de los pendurados y todavía va con algunos jugadores de reservas quien sabe no máximo Bastos titular quien sabe también Marlon Freitas pero nada más que eso no. Quasi el equipo todo reserva para encarar el Peñarol el juego que va a ser un centenario de Montevideo y fue una solución que a Comebol arrumó mas no mario que arrume alguna punición algún gancho para la confederação uruguaia porque arrumou todo ese embrólio todo ese problemão para ella de última hora. Pessoal, fico por aquí antes de salir curta, commenta, compartilhe se inscreve no canal y activa el sininho para recibir avisos de todos los contenidos que aparecen aquí en el canal del Sino Fogón yo soy Rafael un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!